Tem alguma coisa acontecendo aqui na cidade do Roblox. Eu vou encontrar com a minha amiga, porque ela falou que queria falar comigo, que tem alguma coisa acontecendo aqui, eu não sei muito bem o que que é, né? Eu vou falar com ela, vamos ver o que que tá acontecendo aqui, né? Mas antes eu tenho que fazer algumas coisas, calma. Deixa eu vir aqui na minha casa. Pronto, deixa eu fazer isso daqui, ó, beleza. Primeiro, eu tenho que fazer algumas coisas. Aquela dali... Ué! A casa da minha amiga é a mesma casa que eu tenho, isso é um pouco diferente, né? Aí ela vai falar que eu tenho a mesma casa, não sei o que, deixa eu mudar a minha casa. Calma. Vou colocar uma casa diferente, essa daqui é uma casa boa. Por quê? Porque tem vários andares, então, por exemplo, eu consigo subir aqui, ó, bem de boas. Aí eu consigo vir aqui, ó, tô bem de boa, tô bem de boa. Agora eu vou ir na casa da minha amiga, vou falar com ela, porque tem alguma coisa acontecendo que eu não sei o que que é. E ela falou que queria falar comigo. Vou pegar meu carro. Pode ser esse daqui mesmo, ó, um carro bem diferente que eu nunca utilizei aqui, né? Mas tudo bem, tudo bem. E, galera, seguinte, eu quero ver que vai conseguir deixar o like, se inscrever no canal e ativar o sininho de notificação em 5 segundinhos, tá bom? Valendo! 1, 2, 3, 4, 5. Tudo bem, tudo bem. Agora eu vou fazer o seguinte. Eu espero que a minha amiga esteja na casa onde ela mora, é claro, né? Deixa eu ver. Vou fazer o seguinte. Preciso ver se ela está em casa. E o que que tá acontecendo? Porque na cidade me falaram que tem alguma coisa acontecendo, mas pra mim a cidade tá toda normal, ó. Antes de ir na casa da minha amiga, eu vou comprar algumas coisas aqui. Deixa eu ver aqui, beleza. Eu vou comprar algumas coisas porque eu não sei, né? Isso daqui, isso daqui também. Calma. Pronto, beleza. Qualquer coisa, né? Eu comprei algumas coisas aqui, né? Deixa eu ver. Será que está acontecendo realmente alguma coisa? Acho que eu já falei bastante vezes isso daí, né? Deixa eu ver onde ela está. Calma. Essa daqui não é a casa da minha amiga. É a casa onde ela mora. É a casa do pai e da mãe dela, né? É isso mesmo. Pensei que essa casa era dela, mas não é. É do pai dela. Ah, ela tá bem ali, ó. Ué, ela me viu? Não sei. Acho que ela não me viu. Ué, o que que tá acontecendo? Ué. Oi? Ué. O que que é isso? Ué, ela me viu? Não sei. Calma, corre. Parece que tem alguma coisa acontecendo. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver o que que é. Nossa, que isso? Por que que ela tá... Ela tá vindo aqui? Corre. Que isso? Pra onde ela vai? Ela não tá vindo aqui onde eu estou, né? É. Ela não sabe que sou eu, eu acho. Eu não sei. Nossa, precisa ir embora. Pra onde ela vai? Calma, tive uma ideia. Tem um local que eu consigo ver a cidade. Será que ela tá vindo aqui? Não. Deixa eu observar. Pra onde ela está indo? Isso é um pouco estranho. E ao mesmo tempo um pouquinho diferente. Deixa eu subir aqui. Calma. Eu não consigo subir aqui. Ela sumiu. Calma. Nossa, ela tá vindo aqui perto da minha casa. Espero que ela não venha aqui pra minha casa. Porque realmente alguma coisa tá acontecendo. Eu quero ver melhor o que que tá acontecendo. Deixa eu ver bem melhor aqui, ó. Olha, ela tá bem aqui, ó. Deixa eu ver. Nossa, olha isso. O que é isso? Ela tá indo pra minha casa? Não. Ah, ela tá indo pra minha casa. Ah, o que que ela tá fazendo? Calma. Ela não vai entrar na minha casa, né? Acho que não. Ah, isso tá um pouquinho estranho. O que que tá acontecendo com a minha melhor amiga? Tive uma ideia. Deixa eu ir pra casa onde ela mora. Talvez eu encontre alguma coisa. Eu entenda melhor o que que tá acontecendo aqui. Deixa eu ver. Ela sumiu. Ela não vai aparecer aqui na casa onde ela mora, né? Acho que não. Não, tá tudo bem. Não tô vendo ela. Tô procurando ali, ó. Não tá aparecendo. Vou fazer o seguinte. Deixa eu ver aqui a casa. Nossa, ela apareceu do nada. Me viu? Beleza. Eu acho que agora ela vai fazer a mesma coisa. Vai ir pra minha casa e não vai me ver aqui. Quer ver? É, aí eu vou na casa onde ela mora pra ver o que que tá acontecendo. Ela veio aqui, ó. Não me viu. Deixa eu subir aqui, ó. Pronto. Ela tá indo embora. Sei lá pra onde ela tá indo. Ela vai fazer a mesma coisa e vai pra minha casa de novo. Depois vai vir aqui de novo. Não. Se ela fizer isso é um pouquinho estranho. Deixa eu fazer o seguinte. Oi, tem alguma pessoa aqui? O que que tá acontecendo? Alguém pode me explicar? Oi. Alguma pessoa por aqui? E... Eu não sei. Eu sei que tem alguma coisa acontecendo. Mas o que que é? É isso que eu tenho que entender. Pelo menos... Calma. Ela vai vir aqui? Ela veio aqui na casa? Calma. Não. Eu não sei onde ela está. Parece que ela tá na casa. Deixa eu procurar. Ela não pode me ver. Preciso me esconder se ela estiver aqui. Nossa, ela veio. Ela veio aqui. Calma. Deixa eu me esconder. Deixa eu ver se ela vai subir aqui. Não. Tá procurando. Sumiu. Ela sumiu. Pode ir embora. Não tem nenhuma pessoa aqui na casa. Nossa, não devia ter falado isso. Ela vai subir aqui agora. Ou não. Não. Beleza. Não me escutou. Onde ela vai? Eu tô aqui, ó. Aí não. Ah, ela tá me escutando. Não. Quer dizer, é... Não, ela não vai vir aqui na casa, né? Não. Corre. Calma. Deixa eu ver se ela vai subir aqui. Eu vou me esconder e vou embora. Calma. Tá vindo aqui. Deixa eu ver. Calma. Ela vai pro outro quarto. Tchau. Tchau. Nossa. Quase que ela me viu. Vou fazer o seguinte. Vou ir pra minha casa. Ela tá me vendo. O que é aquilo que ela fez? Ela tá me observando. Sobe. Não. Corre. Eu espero que ela não fique me observando ali na minha casa agora. Não deveria ter feito isso. Ela me viu. E ela já sabe aonde eu estou. Até porque... Calma. Aquela dali é minha melhor amiga. Por que ela tá desse jeito? E ela está vindo aqui em uma velocidade rápido. Corre. Que isso? Calma. Calma, calma. Deixa eu ir embora. Nossa. Ela tá mais rápido que eu. Como é que ela tá tão rápido? Não, 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 não. Calma. Talvez. Eu sei lá. Pode ter alguma chance dela não saber quem sou eu. Ou eu sei lá. Isso tá tudo muito estranho. Eu vou fazer isso daqui. Vou ir pra minha casa. Logo, logo. Calma. Vou vir aqui, ó. Boa. E agora eu vou fazer o seguinte. Ela me viu. Não. Que isso? Não, não, não. O que que o carro tá fazendo aqui? Preciso guardar meu carro. Não, não. O que que é isso? Não era pra isso acontecer. Calma. Como é que eu guardo o carro? Pronto, pronto. Ela não vai ficar me observando aqui na frente da minha casa não, né? Acho que ela foi embora. Não, ela não foi embora. É. Com certeza ela me viu aqui. Ah, ela tá se escondendo. Hum. Eu não sei o que que eu vou fazer agora. Mas eu tive uma grande ideia. Ué? Não. Eu não sei o que que tá acontecendo. Acho que ela não vai vir aqui. Acho que ela vai embora. Vou me esconder pra ela achar que eu tô indo pra um outro lugar. Aí ela vai embora. Ou não. Deixa eu ver. É. Ela tá indo embora. Não, ela tá vindo aqui. Não. Mas o que que é isso? Não. A minha escada não. Entra na minha casa não. Não tem nenhuma pessoa aqui. Corre, corre. Nossa. Ah, acho que agora tá tudo bem. Nossa, eu consigo ver aqui a casa. Não sabia. Aqui em cima, ó. Olha aqui em cima. Não, aqui em cima não. Não era pra isso acontecer. Tchau. Eu não sei. Tem alguma coisa bem estranha acontecendo. Mas tudo bem. É a minha melhor amiga. Depois eu vou falar com ela e vai ficar tudo bem. unexpectedly. Tchau. 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 Tchau.